E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Edmilson Sá, dos canais Ed News e Cultura Pop, e hoje trazendo mais uma pequena análise de um filme que, olha, uma ótima estreia da semana, um filme de terror, mas um pouquinho também de um filme de época. Mas ele tem um diferencial. Ele é dirigido por nada menos do que Edgar Wright. A gente conhece ele por uns filmes de comédia que são baratos. Eu acho que a maioria já assistiu, mas se não assistiu, corre lá e assiste. Está todo mundo quase morto com um fantástico Simon Pegg. Sério, é impagável. Um dos melhores filmes de zumbis e comédia que já fizeram nos últimos anos. É fantástico. E sempre com aquele humor inglês que é muito sutil. É maravilhoso. Tem também outros que vieram depois, como Hot Fuzz. E recentemente, acho que foi uns dois anos atrás, o fantástico Baby Drive, que também foi um filmaço muito bom. E dessa vez ele parte realmente para um filme de terror. E ela escolheu as duas queridinhas do momento de Hollywood. A fantástica e magnética, minha nossa, Anya Taylor-Joy. Gente, que magnetismo tem essa atriz. Está maravilhosa. E tem também a Tomazine Mackenzie, que, minha nossa, ela segura o filme inteiro. Então, duas atrizes fantásticas, com duas interpretações maravilhosas. E ainda tem veteranos, como Diana Rigg e o grande Terrence Stamp. Outras pessoas fazem uma pontinha aqui, outra ali, como Sam Kathleen. E a galera já conhece alguns desses atores. Mas o que falar de Noite Passada no Sorro? Olha, desde o primeiro momento que o filme começa a encantar. A garota que sonha em ir para Londres, porque ela quer estudar moda. E ela deixa isso bem claro. E quando ela está indo para Londres, ela recebe uma carta de recomendação para a faculdade de moda. A mãe dela alerta ela por algumas coisas que eu não vou dizer o que é. Mas lembrou muito quando o Ken Reeves está saindo lá da cidadezinha dele, né? Lembra? Do advogado do diabo. E a mãe dele vai e diz. Eu vos envio como cordeiro entre os lobos. E olha que barato. A Londres também é uma cidade perigosa. Principalmente para os inocentes. E o grande barato é que quando ela chega lá em Londres, ela encontra uma galera meio estranha. E aí vai se desenrolar algumas coisas que ela não gosta. Mas principalmente de uma coisa que afeta muito a juventude de hoje em dia. A ideia de ser aceito. Ou seja, e para ser aceito você tem que sair com todo mundo e tem que fazer o que todo mundo faz. Inclusive estragar a sua própria vida. E ela toma uma outra decisão. Ela vai morar num quartinho separado. E é a partir daquele momento que ela vai ter algumas visões. Não estou dando spoilers. Na verdade ela vai sonhar, né? A noite inteira ela sonha que está acompanhando a vida de uma iniciante, a estrela da música, seja lá do que for. Nos anos 60. E ela volta realmente. E olha, e a produção de design, a direção de arte, minha nossa, desse filme está maravilhosa. Realmente você chega nos anos 60, na Londres, no sorro dos anos 60. E é fantástico. Essa reconstituição histórica ficou maravilhosa. Eu gostei muito. Outra coisa também que vale a pena a gente falar é a trilha sonora. Minha nossa, quem gosta de rock indie, quem gosta de músicas dos anos 60, um prato cheio. Uma maravilha. Gostei muito. Mas a história vai se passar principalmente nesse momento, em que ela começa a vivenciar a vida de outra pessoa. E ela adora. E esse é o grande barato. Isso lembra muito a ideia de bovarismo, né? A ideia que foi falada lá no livro do final do século XIX, de Gustave Flaubert, né? Madame Bovary. Uma garota que se encantava com a vida dos outros. E olha que crítica fantástica. E ela se encanta com a vida de Sandy, que é o papel da Anya Taylor-Joy. Então, a Tomazine, minha nossa, Mackenzie está fantástica. Ela faz a Ellie Eloise. E ela tem alguns dramas pessoais, que eu não vou dizer quais são. Mas é a partir desses encontros que ela vai testemunhar até um assassinato. E o trailer, ele já deixa isso bem claro. O desenrolar do filme, então, é que é o grande barato. Minha nossa. A edição do filme é um primor. Tem uma cena de dança, de um baile, de uma festa, que, sério, ficou maravilhosa. Que direção de arte espetacular fizeram nesse momento no filme. Então, com primor, com uma delicadeza. Olha, o filme tem duas horas. Em nenhum momento a gente pestaneja. O filme passa a ser devagar. Ao contrário, ele mantém sempre o ritmo. E quando chega no final, vai surpreendendo. Tem sustos. E são ótimos os sustos. Mas quando chega no terceiro ato. Minha nossa. Um plot twist daqueles a la M. Night Shyamalan. Sério. É espetacular. A gente fica assim. De queixo caído. E detalhe. A gente adora. Esse é o grande barato de Noite Passada no Sorro. A gente adora. Porque, no fundo, no fundo, você diria... Eu faria a mesma coisa. Então, galera. Que filmaço. Edgar Wright está perfeito na direção. E olha, tem tudo sim para ser um dos grandes filmes de 2021. Vamos lá. Vamos para o cinema. Espero que vocês gostem. Gostou do vídeo? Dá aquela curtida. Se inscreve no canal. Comenta. Deixa a tua opinião. Se tu gostou. Se você foi impactado. E qual a melhor cena do filme. Sem spoiler. É claro, né? Ed News e Cultura Pop. Sempre trazendo novidades para vocês. E hoje foi o filmaço Noite Passada no Sorro. Vocês vão adorar. Então, vão lá e assistam. Um grande abraço. E até a próxima.